Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. K.O. Round 2. Fight. K.O. You lose. Você tem técnica, mas não tem alma. É todo mundo a nekatostofia a razímatei. Round 1. Fight. K.O. Round 2. Fight. K.O. Round 2. Fight. K.O. 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 Final round. Fight. K.O. 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 Você ganhou! Você ganhou! Eu consegui! Eu acho que você está conseguindo a luta. Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! K.O. Round 2. Fight. Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! K.O. Final Round! Fight! Fight. Fight. Vai. Fight. Tentando! Foi feito. decided to run! Faça isso! Meu c крова! Faça isso. Sim, você ganhou! Sim, eu consegui! Sim, eu consegui! Sim, eu consegui! Sim, eu consegui! Sim, eu consegui!